Eu moro aqui, você mora aí Estamos tão longe, será que vai dar certo? Eu moro aqui, você mora aí Estamos tão longe, será que vai dar certo? Nessa distância, dá tanta saudade Você está lá, por que foi morar? Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir E a minha grana, gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Tudo por amor Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir, a saudade apertou, até me fez chorar Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir, a saudade apertou, até me fez chorar Nessa distância, dá tanta saudade Você está lá, por que foi morar? Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir E a minha grana, gastei em cartão Ligando toda noite pra ir, tudo por amor Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir, a saudade apertou, até me fez chorar Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir, a saudade apertou, até me fez chorar Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir, a saudade apertou, até me fez chorar Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir, a saudade apertou, até me fez chorar Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Quem vê o seu jeito discreto nem sonha Que ela é uma louca que me arrasta e me arranha Vira uma fera na hora de amar Mas no outro dia sai pra trabalhar Na rua é discreta e nada aconteceu Só quem sabe disso é ela e eu Na rua é uma dama, uma louca na cama Ela é perfeita, mulher direita e a gente se ama Na rua é uma dama, uma louca na cama Mulher nota 10, da cabeça aos pés A gente se ama E pra cantar com a gente, Marciano Na rua ela é séria, não faz brincadeira Nunca se expõe e nem fala besteira Quando chega a noite, então vem a sede Ela enlouquece entre quatro paredes Na rua é discreta e nada aconteceu Só quem sabe disso é ela e eu Na rua ela é dama, uma louca na cama Ela é perfeita, mulher direita e a gente se ama Na rua ela é dama, uma louca na cama Mulher nota 10, da cabeça aos pés A gente se ama Amor mafioso, eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo, é tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso Amor mafioso, eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo, é tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso Devagarinho eu fui me apaixonando Você com jeito foi me conquistando Não teve volta, entrei de cabeça Meu coração está me dominando Em essa máfia do amor, tô agora Eu já entrei, não quero sair de fora É um labirinto que não tem saída Você é vício, é a minha vida Amor mafioso, eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo, é tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso Devagarinho eu fui me apaixonando Você com jeito foi me conquistando Não teve volta, não teve volta Não teve volta, entrei de cabeça Meu coração está me dominando Em essa máfia do amor, tô agora Eu já entrei, não quero sair de fora É um labirinto que não tem saída Você é vício, é a minha vida Amor mafioso, eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo, é tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso Amor mafioso, eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo, é tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso Amor mafioso, eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo, é tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso Amor mafioso eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo, é tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso Amor mafioso eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo, é tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso Amor mafioso eu me envolvi É o primeiro baile, eu estou tão perdido Não conheço ninguém e não sei dançar Tem uma garota linda me olhando E pra pista está me chamando Que pena, que pena, mas eu não sei dançar Dancei na boate, no som, no pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Tão aqui, tão aqui, dançando bandinha Dancei na boate, no som, no pagode Dancei na boate, no som, no pagode É o primeiro baile, eu estou tão perdido Não conheço ninguém e não sei dançar Tem uma garota linda me olhando E pra pista está me chamando Que pena, que pena, mas eu não sei dançar Dancei na boate, no som, no pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Tão aqui, dançando bandinha Dancei na boate, no som, no pagode Dancei na boate, no som, no pagode Dancei na boate, no som, no pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Estão aqui, dançando bandinha É o primeiro baile, eu estou tão perdido Amor, eu comprei um chalé É aonde a gente vai morar Desde que caiba nosso amor É ali que a gente vai ficar O dinheiro compra a mansão Mas não pode comprar a felicidade Vamos morar num chalézinho Bem apertadinho Amor de verdade Um chalézinho apertadinho De quatro por cinco A gente vai morar Sem quarto e sem guarda-roupa Jogamos as roupas Em qualquer lugar O chalé que agora é nosso É de quatro por cinco Com a nossa cara Ali só cabe nosso amor Que tem doce sabor E não é na marra Amor, eu comprei um chalé É aonde a gente vai morar Desde que caiba nosso amor É ali que a gente vai ficar O dinheiro compra a mansão Mas não pode comprar a felicidade Vamos morar num chalézinho Bem apertadinho Amor de verdade Um chalézinho apertadinho De quatro por cinco A gente vai morar Sem quarto e sem guarda-roupa Jogamos as roupas Em qualquer lugar O chalé que agora é nosso É de quatro por cinco Com a nossa cara Com a nossa cara Ali só cabe nosso amor Que tem doce sabor E não é na marra Um chalézinho apertadinho De quatro por cinco A gente vai morar Sem quarto e sem guarda-roupa Jogamos as roupas Em qualquer lugar O chalé que agora é nosso É de quatro por cinco Com a nossa cara Ali só cabe nosso amor Que tem doce sabor E não é na marra Vou te levar amor Comigo aonde eu for Em meu barco E navegar Em noite de verão Na tarde ou na manhã Nós dois em pleno mar Então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul No meu barquinho azul Então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul No meu barquinho azul As ondas vão bater Irei te proteger Vou cuidar do meu bem Eu e você e o mar Eu e você e o mar Vamos aproveitar Vamos aproveitar Segredos que ele tem Então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul No meu barquinho azul E então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul No meu barquinho azul No meu barquinho azul E então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul No meu barquinho azul Então vamos andar e amar Com minha blusa no ombro Na estrada Na estrada em boa caminhada Olhando a natureza E os pássaros a voar Eu ando sempre sozinho Porém não sinto saudade Cada dia vou mais longe Na procura da felicidade Vou andando e não posso parar A esperança junto de mim E sendo assim um dia eu vou encontrar A procura da felicidade Vou andando e não posso parar A esperança junto de mim E sendo assim um dia eu vou encontrar Aquela chuva caindo E eu com meu violão A noite escura e fria A noite escura e fria Eu cantando uma canção Apesar de sofrer um pouco Eu tenho mais liberdade Cada dia vou mais longe A procura da felicidade A procura da felicidade Vou andando e não posso parar A esperança junto de mim E sendo assim um dia eu vou encontrar A procura da felicidade Vou andando e não posso parar A esperança junto de mim E sendo assim um dia eu vou encontrar Aquela chuva caindo E eu com meu violão A noite escura e fria Eu cantando uma canção E eu com meu violão A esperança A esperança de sofrer um pouco Eu tenho mais liberdade E eu com meu violão Cada dia vou mais longe A procura da felicidade A procura da felicidade A procura da felicidade Vou andando e não posso parar A esperança junto de mim E sendo assim um dia eu vou encontrar A procura da felicidade Vou andando e não posso parar A esperança junto de mim E sendo assim um dia eu vou encontrar A procura da felicidade Vou andando e não posso parar A esperança junto de mim E sendo assim um dia eu vou encontrar A procura da felicidade Vou andando e não posso parar Hoje a noite tem baile e eu já convidei ela Ela é chique do último Eu moro na favela Ela tem carro novo E mora numa mansão Ando de bicicleta E ela de carrão A princesa e o plepelo Somos eu e ela Ela mora na mansão E eu moro na favela Subo morro, desço morro E ela só de elevador Ela é rica e eu sou pobre Mas sou seu amor A princesa e o plepelo Somos eu e ela Ela mora na mansão E eu moro na favela Subo morro, desço morro E ela só de elevador Ela é rica e eu sou pobre Mas sou seu amor Lá do morro onde eu moro Eu vejo a rica mansão O pai dela me detesta Mas sou eu e eu sou um cara bom A grana que eu tenho Não dá nem pra sanduíche Ando de bicicleta E ela demite o bicho A princesa e o plepelo Somos eu e ela Ela mora na mansão E eu moro na favela Subo morro, desço morro E ela só de elevador Ela é rica e eu sou pobre Mas sou seu amor A princesa e o plepelo Somos eu e ela Ela mora na mansão E eu moro na favela Subo morro, desço morro E ela só de elevador Ela é rica e eu sou pobre Mas sou seu amor Lá do morro onde eu moro Eu vejo a rica mansão O pai dela me detesta Mas eu sou um cara bom A grana que eu tenho Não dá nem pra sanduíche Ando de bicicleta E ela demite o bicho A princesa e o plepelo Somos eu e ela Ela mora na mansão E eu moro na favela Subo morro, desço morro E ela só de elevador Ela é rica e eu sou pobre Mas sou seu amor A princesa e o plepelo Somos eu e ela Ela mora na mansão E eu moro na favela Subo morro, desço morro E ela só de elevador Ela é rica e eu sou pobre Mas sou seu amor A princesa e o plepelo Somos eu e ela Ela mora na mansão E eu moro na favela Subo o morro, desço o morro, ela só de elevador Ela é rica e eu sou pobre, mas sou seu amor A princesa e o plebeu, somos eu e ela Ela mora na mansão e eu moro na favela Subo o morro, desço o morro, ela só de elevador Ela é rica e eu sou pobre, mas sou seu amor A princesa e o plebeu, somos eu e ela Ela mora na mansão e eu moro na favela Subo o morro, desço o morro, ela só de elevador Ela é rica e eu sou pobre, mas sou seu amor Não faz dez minutinhos que ela saiu do baile, agora já voltou O cara que ela tava vendo me contou Que foi bem rapidinho, mas ela gostou Foi rapidinho, mas foi bom, foi bom, foi bom Foi rapidinho, mas foi bom, foi bom Foi rapidinho, mas foi bom, foi bom, foi, foi bom Casal de namorados, balançando o carro Galera viu tudo, tirou maio sarro Não deu dez minutinhos, saíram do carro Com cara de pau Sorriso disfarçado, mas tudo normal Foi bem rapidinho, mas foi bem legal Foi rapidinho, mas foi bom, foi bom, foi bom Foi rapidinho, mas foi bom Foi rapidinho, mas foi bom, foi bom, foi, foi bom Um casal que se ama, tem regras a seguir Deve fazer amor, antes de dormir O cara tá cansado, a mulher reclama, chama, amor vem Cinco ou dez minutos, já tá bom também Vira um pra cada lado, e logo o sono vem Foi rapidinho, mas foi bom, foi bom, foi bom Foi rapidinho, mas foi bom, foi, 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 foi bom Foi rapidinho, mas foi bom, foi bom, foi, foi, foi bom Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada que sumiu É verdade que depois do baile ela foi embora Você correu lá fora, ela fugiu Seus olhos são azul e seu corpo é lindo É minha namorada e me enlouquece Nós somos seus amigos, vamos te ajudar E sabe assim logo ela aparece Aqui em Horizontina, se ela pintar Pode ficar tranquilo, eu ligo pro teu celular No Rio Grande do Sul, se a gente não encontrar Vamos pra Santa Catarina, talvez ela esteja lá Sou seu amigo colono e estou a trabalhar Parado na voz, na enxada, a roça a limpar Mas vou parar e vou cair na estrada Pra poder te ajudar a encontrar sua namorada Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada que sumiu Se ela vier pra Novo Hamburgo e for assim tão bela Nas festas, nos bailes, nas ruas, quem sabe encontro ela E vou dizer que você está morrendo de saudade E o que você sente por ela é amor de verdade Eu também perdi minha namorada Sofri tanto que nem dá pra explicar Eu ajudo encontrar a sua Por favor, por favor, ajude a minha encontrar Tapejara, Getúlio, Sanandú, Verestino e Biaçã Vacaria e Lagoa estaremos tocando por lá E se ela pintar de repente numa dessas cidades O recado daremos a ela que morre de saudade É triste Andar sofrendo procurando essas bandidas Ainda elas dizem que homem não presta Que vive fazendo festa agarrando as amigas Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada que sumiu Nova Ars, Taquara, Igrejinha, Gramado Três coroas, Canela, Cacias, Laceado Paro, Beca, Empor, Gonça, Piranga e Voti Tantas mulheres nas ruas, mas nada de ti Aqui em Tucunduva, se ela aparecer Pode ter certeza, eu ligo pra você É loira bronzeada dos olhos azuis E você não quer nem pensar em perder Se ela voltar, podem viajar O meu barco do amor empresto pra você Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada que sumiu Ele está morrendo de saudade Da namorada dele que sumiu Ele está morrendo de saudade Da namorada dele que sumiu Amigo, não sei se tu lembra Daquela guria Que eu agarrei Lá no Salão Flá Sei, eu me lembro Era uma morena De 18 anos Que eu também já E a tal secretária Aquela do Corsa Que assim de repente Decidiu me largar Sei, foi aquela que um dia Eu andando a pé Me deu uma carona Aproveitei também já A morena de 18 Eu também já A loira lá do posto Eu também já E a tal da secretária Eu também já Só deixe em paz a minha irmã Mas a quero também já A morena de 18 Eu também já A loira lá do posto Eu também já E a tal da secretária Eu também já Só deixe em paz a minha irmã Mas a quero também já E aquela guria que eu tava no baile do shopping Eu me fiz de tonto, mas eu vi ela te olhar Aquela emendigo foi fácil demais Há um mês atrás me deu bola, eu também já E aquela outra que eu te falei Que todas as noites me ligava a cobrar Pra mim ela ligava de dia, mas só com cardão Marcamos de encontro, aproveitei também já A morena de 18, eu também já A loira lá do posto, eu também já E a pau da secretária, eu também já Só deixe em paz a minha irmã, mas a queira também já A morena de 18, eu também já E a loira lá do posto, eu também já E a pau da secretária, eu também já Só deixe em paz a minha irmã, mas a queira eu também já A noite está maravilhosa, eu aqui cantando Esta canção E você está me ouvindo, talvez sentindo a mesma paixão Pois no dia que eu a conheci, tudo o que eu senti É uma verdade, o meu mundo que era vazio Hoje está enchendo de felicidade Felicidade é o que eu mais quero pra mim e você O que eu não posso mesmo é te perder Saibas que eu estou sofrendo assim Esta saudade que no meu peito está apertando Meu coração está me implorando Que eu vá ao encontro de quem gosta de mim Eu preciso do teu carinho Pois viver sozinho eu não consigo Pois viver distante de ti Tudo para mim seria um castigo Nosso amor ainda é segredo Mas não tenha medo Vamos revelar E então vivermos felizes E o mundo lá fora pode terminar Felicidade é o que eu mais quero pra mim e você O que eu não posso mesmo é te perder Saibas que eu estou sofrendo assim Esta saudade que no meu peito está apertando Meu coração está me implorando Que eu vou ao encontro de quem gosta de mim Eu vou ao encontro de quem gosta de mim Legenda Adriana Zanotto